O lábio lepolino é uma malformação congênita. É quando existe aquela fenda aqui, os tecidos aqui do lábio não se fundem e fica uma abertura. Ela pode ser uni ou bilateral, ela pode ser dos dois lados. E ela também pode estar associada ou não com a fissura palatina. Às vezes o pálato, o céu da boca também tem uma abertura. É um diagnóstico também que é feito dentro da autossonografia, no ensino morfológico da autossonografia. E não tem muito o que se fazer, não se pode fazer nada dentro da barriga. Mas emocionalmente assim é ruim para os pais ao verem o nascimento do nenê. Seria a gente surpreendido por essa alteração morfológica do lábio lepolino. Então é importante que o psicolografista detecte e informe os pais ao obstetra que tem essa condição. Principalmente porque é totalmente tratável. Isso aí, a correção é cirúrgica. Logo nos primeiros meses faça-se as cirurgias. E são alguns tempos cirúrgicos, vários tempos cirúrgicos. E praticamente na idade escolar é imperceptível. Praticamente imperceptível essa... Depois de corrigido, né? Que a criança nasceu com o lábio lepolino. E também, às vezes, a fala... Antigamente a gente via, assim, o falar um pouco fanho. Hoje, com tecnologia, com o fonoaudiólogo e a instrução da criança, esse também é corrigida a fala. E é corrigida também essa parte de como a criança estrutura o falar. E aí ela também não tem essa sequela, né? Essa alteração na fala. Então, repetindo aí, lábio lepolino é aquela fenda que fica aqui nos lábios. Pode ter também um problema de fissura palatina associada. É um diagnóstico de sonografia. E é bom fazer esse diagnóstico porque os pais ficam informados e não tem aquela surpresa quando o nascimento do nenê. Mas é uma condição, assim, não interfere em nada com a parte cognitiva, né? A inteligência da criança, o aprendizado, é normal. Não tem problema nenhum. Não interfere em nada. E depois que feita a correção cirúrgica, leva uma vida normal. E já no início da idade escolar, não se percebe. É imperceptível que ela teve que fazer esse tipo de correção. Eu tenho um convite muito especial para fazer para você. No próximo dia 14, eu vou estar realizando uma palestra sobre como ter uma gestação saudável e feliz. Nele eu vou contar tudo o que acontece em cada fase da gestação. Este é um evento online e gratuito. Mas você precisa se inscrever. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Um grande abraço e nós nos encontramos lá.